Bom dia! Tudo bem, meus queridos? Ou melhor, boa tarde! Vamos lá, segunda-feira, alteração na programação aqui no canal. A gente vai gravar o podcast comigo com o Davis amanhã, às 11 horas. E agora, segunda-feira, mais dedicado a outras pautas, né? E amanhã à noite, o Vencedores e Perdedores. Então, a terça-feira é bem especial para vocês com o podcast. Amanhã, o Vencedores e Perdedores. Na quarta-feira, o Power Ranking. E na quinta, a live, certo? Vamos falar do Green Bay Packers? Esse é um vídeo bem interessante de fazer, porque tem muitos aspectos táticos envolvidos, né? Muitos aspectos de tape, de ver o jogo, sentir o jogo. Green Bay tem campanha 3-1 no momento. Perdeu para a Minnesota na semana 1. Depois, venceu tranquilo contra os Chicago Bears. E aí, agora, veio essa vitória na prorrogação contra o New England Patriots. Vitória essa que eu imagino que, assim, boa parte das pessoas, até o torcedor dos Patriots, imaginava que seria bem mais tranquila do que foi. A grande questão é a seguinte, vamos começar a analisar o jogo como um todo. Talvez esse vídeo seja longo, então fique comigo. A defesa terrestre de Green Bay, ela sofre bastante nesse momento. Foi assim contra a Minnesota, foi assim contra a Chicago, e acho que foi um pouco assim também contra o Stevenson e contra o Damon Harris nesse jogo. Se você pegar os números do NFL Action Stats, contra a Box Levy, ou seja, formação níquel, formação dime, com seis homens no box, que é o padrão da NFL hoje em dia, não existe mais front seven na NFL, né? 60% dos casos é front leve. O Green Bay teve 6,6 jardas cedidas por carregada para o Damon Harris. Com o box mais pesado, sete jogadores, aí você perde um jogador na secundária muitas vezes, 4,4 também é uma marca alta. O ataque dos Patriots conseguiu funcionar quando deveria, e isso, o volume desse ataque terrestre de New England, permitiu o play-action para o Bailey Zapp, que fez um bom jogo passando a bola no play-action, um touchdown foi nele também, embora a gente tenha que lembrar que, sim, foi falta. Mas, de qualquer forma, a New England fez a sua missão com um quarterback, que é o terceiro do elenco, que é um calor em que ninguém esperava muita coisa. Então, a defesa dos Packers no papel deveria estar jogando melhor do que está. E existem algumas questões que eu faço, por exemplo, o Joe Barry na semana 1, não colocando o Jair Alexander para perseguir o Justin Jefferson. Então, me preocupo um pouquinho mais essa defesa, mas o grande ponto é o corpo de recebedores nesse momento, inegavelmente, é o corpo de recebedores. No primeiro tempo, o Aaron Rodgers para mais de 10 jardas, também informação do NFL Action Stats, 1 de 5, 1 de 5, não é para mais de 20, não, para mais de 10 jardas. 1 de 5, zero touchdown, uma interceptação. Se você estava acompanhando o Red Zone comigo no Star Plus, você deve lembrar que, no primeiro tempo, a análise que eu fiz foi justamente essa. O Aaron Rodgers não está conseguindo conectar em profundidade, isso está travando o ataque de Green Bay. Mesmo que o jogo terrestre estivesse fluindo, é difícil você ganhar hoje na NFL só com a corrida. No segundo tempo, isso deu uma melhorada. 7 de 9, 2 touchdowns e uma interceptação. O jogo foi ganho, assim, inclusive, né? No talento do Aaron Rodgers, na leitura do Aaron Rodgers, teve um touchdown fantástico para o Robert Tonian, que foi um passe para mais de 10 jardas, inclusive, que ele manipula os safeties de New England com os olhos para abrir o buraco no meio do campo e conseguir o passe para o Tonian. Ele precisa aparecer mais na Red Zone, inclusive, o Robert Tonian. Agora, uma preocupação que eu tenho. Eu fui ver, na base de dados, o Green Bay Packers tem quase 60% das jardas aéreas vindo após a recepção. Em condições normais de temperatura e pressão, não seria problema se o resto não estivesse problemático. Os Packers são o segundo time mais dependente, neste momento, de jardas após a recepção. O Alan Lazard teve um bom desempenho nessa partida, sim. Aliás, o Alan Lazard teve 116 jardas em 6 recepções. E o que me preocupa é o seguinte, o Alan Lazard tem histórico de lesão. Se o Lazard sai desse corpo de recebedores, ele fica muito fragilizado. Porque o Randall Cobb, uma vez ou outra no jogo, o Aaron Rodgers, pela sintonia que tem com ele, pela confiança, vai utilizá-lo. Mas o Christian Watson, o Romel Dobson, dois recebedores inconsistentes. O Robert Tonian não está jogando como em 2020, precisa aparecer mais, como eu falei, na Red Zone. Então, tem toda uma questão desse jogo aéreo que eu acho que, depois de quatro semanas, deveria, poderia estar melhor. E não está. E não é culpa do Aaron Rodgers. É a falta de sintonia com os recebedores, e até culpa dos recebedores, mais drops em situações-chave que estão acontecendo e não deveriam acontecer. Certo? Então, o que precisa acontecer? Mais do que a gente viu no segundo tempo. Os recebedores, os Packers, fazerem um trabalho melhor em passe para mais de 10 jardins. Mais do que a gente viu também na prorrogação. O Alan Lazard precisa ficar saudável. Se o Alan Lazard sair, a coisa complica. E, finalmente, o Robert Tonian ser mais utilizado e melhor utilizado de maneira vertical até nas 20 jardins finais, a Red Zone. Eu acho que está tudo acabado, etc. Não, não é isso. Mas eu estou um pouquinho preocupado. Porque os Packers eram favoritos por 10 pontos nessa partida. Esse jogo foi para a prorrogação, com os Patriots sendo o terceiro quarterback e fazendo o que todo mundo sabia que eles iam fazer, que era correr com a bola e passar atrás da linha de scrimmage. Mesmo assim, os Packers deixaram esse jogo ficar bem mais competitivo do que deveria, como eu disse. Os dois elencos, existe bastante distância entre esses dois elencos. O Bill Belichick fez um bom trabalho de técnico mesmo, extraindo o melhor do Zap, extraindo o melhor do jogo, correndo bem com a bola. E a defesa teve a pick six, que eu acho que é mérito do Jones. Mas, de qualquer forma, esse jogo não deveria ter sido assim. Vamos ver como vem a sequência, então, dos Packers. Ainda acho que Green Bay é favorito na divisão. Não tira esse favoritismo da NFC North dos Packers, até pelo panorama. Detroit Lions, campanha negativa. Poderia até estar com o pé positiva, mas acaba não conseguindo finalizar jogos. E a defesa de Detroit é problemática em vários aspectos. Chicago Bears eu não vou nem começar a falar, porque eu não quero me estressar. E eu estou zen nesse início de semana. Não vou falar do Chicago Bears. E o Minnesota Vikings quase deixou empatar um jogo com o Saints, com o Andy Dalton, sem Alvin Kamara e Mike Thomas. A defesa dos Vikings me preocupa bastante quando enfrentar adversários mais fortes nessa temporada. Então, em meio a tudo isso, ok. Mas, em playoff, ó, buzinaço já na rua, hein? Tom, buzinaço na rua. Em playoff, a coisa vai ter que ser diferente. Certo? Fizemos todo o estrago que podíamos. Não vou falar dos Packers, os vencedores e os perdedores, que vai ao ar amanhã, porque eu já estou falando agora. Tem mais vídeo vindo pela frente. Vamos falar do Tampa Bay Buccaneers? Só os membros vão assistir esse vídeo. Rá! Só os membros. E hoje à noite tem vídeo sobre tru-tru. Tem vídeo sobre tru-tru. Trubi, esquiva no banco. Hoje à noite eu te espero aqui no canal, tá bom? Para mais conteúdo, então, vídeos sobre os Chiefs e vídeos sobre os Bucks para os membros. Esses vídeos estão te esperando. E amanhã tem o podcast às 11 e vencedores e perdedores de noite. Além de mais vídeos de membros. Ah! Tem exagerou fato, tem um monte de coisa legal, tem as dicas de aposta para os membros. Essa semana fiquei um, um, né? É que não deu para mandar a chip dos Vikings, né? Eu tinha para falar, mas enfim. Ravens ficou anulado, coloquei mais três. Os Jaguars perderam, mas era mais sete, né? Quase entrou a sair. E qual era a outra? Ah, sim. É isso. Beijo carinhoso. Já enrolei vocês demais. À noite tem mais vídeo. Tchau. Tchau.